A mão. Os engenheiros do país são Humberto Gessler, aqui do meu lado, Carlos Maltz e Augusto Lix. Eles acabam de voltar de uma excursão que fizeram pelo Japão e Estados Unidos, e estão aqui comigo no estúdio. Ô Humberto, como é que foi essa excursão, hein? Muito legal, quer dizer, foram três shows em Nagoya, no Japão, dois em Iwata, uma cidade próxima, e depois a gente tocou em Los Angeles e São Francisco. Foi muito legal, porque a gente tocou pra brasileiros lá, a divulgação feita na... Muita gente ou não? Bastante gente, bastante gente. Tem muita gente do Brasil e Nagoya, principalmente, né? E foi legal, parecia estar começando de novo, parecia que a gente estava tocando na Escola de Arquitetura, assim. Nossa, que beleza. Humberto, esse disco tem a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira, arranjos do Wagner Tiso, tem um lado unplugged, desplugado, acústico. O que que faz de vocês que ele representa? Olha só, na segunda disco ao vivo, e dessa vez a gente não estava a fim de fazer que nem a gente fez no Alívio Imediato, que era o primeiro disco ao vivo, de simplesmente gravar o show, né? A gente estava a fim de reler, fazer uma outra leitura das músicas, e por isso esse som mais acústico, e a participação do Wagner Tiso, que arranjou e regeu orquestras em três canções, né? A gente estava de saco cheio, de cada vez que iria rolar som, ter que pegar uma Kombi, ir pra um estúdio, isolado acusticamente, pra poder fazer barulho. A gente estava a fim de tocar na sala da casa do cara. O trabalho no estúdio é uma coisa chata, você acha? Não, o chato é ficar, ter que mobilizar muita gente pra fazer som, entendeu? Chato é andar de cor. Depender de equipamento, de tecnologia, a gente estava de saco cheio disso, estava a fim de fazer um som mais simples. Humberto, isso significa uma debandada do rock'n'roll, assim, tipo o Lugo Santos e Lobão, esse lado acústico, Wagner Tiso, Sinfônica, ou não? Ah, eu acho que tu não consegue criar isso, não está dentro de ti, eu tenho dúvidas se a gente tem muito isso dentro, né? Eu acho que é mais uma releitura das músicas só. Acho que é só isso. Mas vocês se consideram, naturalmente, um grupo de rock? Se eu disser que sou um grupo de rock, vocês aceitam? Aceitamos, aceitamos, aceitamos. Não começamos a fim de ser, mas aceitamos. Como é que é que... Mas antes de ser um grupo de rock, um grupo brasileiro de rock, né? Não um grupo de rock brasileiro, um grupo brasileiro de rock. Como é que a crítica tem recebido vocês? Vocês que costumam ser malhados invariavelmente, disco após disco, né? Muito mal, é uma coisa que eu saquei, quanto mais a nossa personalidade aparece no disco, mais a gente é malhado. Então eu tenho a impressão, esse aí não recebeu críticas ainda, que esse aí vai ser o mais malhado de todos, porque é onde aparece mais a nossa personalidade. Eu espero que, se os caras falarem bem, eles estão mentindo, porque eles têm a obrigação de falar mal. Bom, aí a inversa também é verdadeira, porque o sucesso de público é proporcional também. É, mas isso não tem nada... Às vezes, não, tudo bem, são malhados pela crítica, mas adorados pelo público. São duas coisas que não têm conexão, não é inversamente proporcional. Antes fosse, né? A gente estaria milionário. Então, para, né? Vocês vão fazer show em São Paulo quando? A gente está aqui para divulgar o disco, mas a gente começa fazendo em Belo Horizonte, depois Rio, fazendo Temporário no Canecão, e vem para São Paulo em outubro. Ok. Eu queria que vocês tocassem, então. A gente vai tocar além dos outdoors, que a gente está no disco. Ok. No ar da nossa aldeia, a rádio, cinema e televisão, Mas o sangue só corre nas veias Por pura falta de opção As aranhas não pecem suas teias Por loucura ou por paixão Se o sangue ainda corre nas veias É, por pura falta de opção No céu, além de nuvens Há sexo, drogas, talk shows As coisas mudam de nome Mas continuam sendo religiões No dia a dia Da nossa aldeia Há infelizes empatados de informação As coisas mudam de nome Mas continuam sendo o que sempre serão Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito nos outdoors Por mais que a gente cante O silêncio é sempre maior Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito nos outdoors Por mais que a gente grite O silêncio é sempre maior No céu da nossa aldeia Há mais do que poluição Há poucos que já foram E muitos que nunca serão As aranhas não pecem suas teias Por loucura ou por paixão Se o sangue ainda corre nas veias É, por pura falta de opção Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito nos outdoors Por mais que a gente cante O silêncio é sempre maior O silêncio é sempre maior Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito na canção Por pura falta de opção Por pura falta de opção E aí Você sabe o que eu quero dizer